Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, tá com a pote nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2 é 2, e pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai, do pai Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu vou tá de pé na paga